Hello my friends, aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo. Comprimamente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Opa, tomara que não desigulou, deixa eu aumentar aqui o som. E aí, é oficial! Cidade da Suíça adota o Bitcoin como moeda oficial. Ficou dois oficial aí. Moeda de curso legal, fica melhor, né? De curso legal. Pronto. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Agora, quinta-feira, dia 3 do 3, agora 22 horas e 11, 23 horas e 11, horário de Brasília. Roda a vinheta. Então, eu vi essa notícia à tarde, mas eu já queria trazer esse vídeo, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Agora à noite, infelizmente, só consegui parar pra fazer o vídeo agora. Vamos lá mostrar uma reportagem. É do Money Times, mas saiu em alguns lugares. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Cidade da Suíça adota o Bitcoin como moeda oficial ou de curso legal, né? Além do Bitcoin, o Lugano reconheceu o dólar Tether, o SDT, LVGA. Tá certo, LVGA? Parece placa de vídeo, VGA. Uma stablecoin lastreada na moeda fiduciária do país. A cidade de Lugano, eu falo pra vocês, nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Localizada no Cantão Tessino, na Suíça. E acaba de anunciar que irá adotar Bitcoin da mesma forma que é o Salvador. Além do Bitcoin, o Lugano reconheceu o Tether, o SDT e LVGA. Uma stablecoin lastreada na moeda fiduciária do país. Para quem escolher receber os pagamentos em criptos, irão existir as opções de provedores de pagamentos que farão a conversão para moedas digitais, moedas fiduciárias de forma instantânea. A segunda camada da rede do Bitcoin é a Light Network. Muita gente não sabe, mas a Light Network é uma rede de segunda camada. Mas ela não é, como que eu posso dizer, nativa do Bitcoin. Ela é uma empresa da Lighting Labs. Ou seja, se você quiser fazer uma solução de segunda camada, beleza, o Bitcoin, a maravilha é isso. Então, ela será uma das soluções, que será uma das soluções que a cidade, será uma das soluções da cidade. Com o apoio do Tether, irá utilizar. A Tether, parceira da iniciativa, oficializou o anúncio em seu Twitter, como a transação de Bitcoin enviando 0.0021 BTC para a prefeitura de Lugano. Então, olha aqui, ó. Lugano, né, Plan B. Anunciou o Bitcoin como moeda, né? Legal. E aqui estão todas as coisas que você pode pagar em poucos meses na cidade. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, tem uma Uma postagem aqui do Mises Capital No dia que o Itaú Rapaz, me deu um susto, hein? Laranjinha, laranjinha Maior banco brasileiro fica inoperante Lugando uma cidade no sul da Suíça Transforma o Bitcoin em moeda de curso legal Cara, que Legal isso aí Claro, né? Países adotando O Bitcoin não é a melhor Forma, como eu já falei aqui várias Vezes, a forma são as pessoas Utilizando e aceitando o Bitcoin Mas, cara, é que Essa mudança do Bitcoin, essa preferência Temporal, é meio Distante pras pessoas que Não tão inseridas no meio das criptomoedas Velho, é Simplesmente complicado Pra quem nunca viu Criptomoedas Chegar, aceitar Ver como faz Essa integração que o país faz Igual lá de El Salvador Ah, você pode converter pra moeda local Pode deixar em Bitcoin Enfim, claro, eles vão dar um jeito De taxar Não tem jeito, velho A natureza, o Estado não tá fazendo isso Porque ele é bonzinho Ah, você tá deslugando A Suíça é bonzinha Não Ele tá fazendo isso Porque é inevitável Não tem como parar O Bitcoin e as criptomoedas Ou você vai no mesmo caminho Ou você vai ficar Né, atrás do futuro Tecnológico Que são as criptomoedas Ah, Edilson Vai ter só o Bitcoin Você acredita que só o Bitcoin? Cara, por enquanto Todo mundo só tá falando Bitcoin No máximo Uma stablecoin Então, se você acha que só a moedinha Né, vai flipar o Bitcoin Acho que ninguém mais fala nisso Né, só fala do Ethereum Mas enfim Cara É uma notícia muito boa Eu quis trazer aqui Em primeira mão Eu acho que o Criptomaniacos Fez uma live à tarde Parabéns, Guilherme E é isso, cara Mais e mais vezes Países adotando moedas Né, de custo legal O Bitcoin, né E aí colocando Nas vidas das pessoas E o melhor Eles não sabem Que é um cavalo de Troia Depois que colocou lá, véi Já era As pessoas aprenderem A utilizar Nas suas carteiras De preferência Nas hard wallets Tem uma Trezor One Pode ser uma Trezor T Não tem volta Beleza? Só um recadinho, tá Tanto a Cripto BR Quanto Eu estou participando Do Cripto Awards Então eu vou pedir o voto Para vocês, tá O link vai estar na descrição E é só votar Nas categorias Né Destaque do ano Né Influencer masculino Beleza? Se você puder votar Na Cripto BR Eu agradeço Ok? Se quiser comprar carteiras Ah, vai ter sorteios Também para quem votar Tá? Trezor T Cripto Steel Bitcoin Alate Network Tudo lá no BitSampa Ok? Então Bom final de quinta-feira Para todo mundo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê um joinha Inscreva-se no canal Ative o sininho Tá? Que isso aí me ajuda bastante Como eu sempre falo Saúde e paz Que o resto A gente corre atrás E fui Me fala aí O que vocês acharam Dessa notícia Top, hein? Vamos ver Vamos ver